o galerinha do canal mais um nome é hoje nós vamos com uma brincadeira aqui nós vamos criar aqui uma brincadeira aqui nós estamos com quatro dados e um copo aqui no caso vamos colocar o dado aqui no copinho chacoalhar né e virar aquele que na contagem de menos vai ganhar uma surpresinha ó quem lembra da palmatória quem não conhece vai saber para que serve a palmatória entendeu estamos aqui com o cuscuzão aqui lá do Entre Rios vai participar mais aqui então vai o cuscuzão começa ele vai começar girou quem é bom de contagem então aqui deu cinco deu dez doze no caso aqui ele deu treze né agora minha vez virou ó ó quantos sem mais seis doze dá vinte e dois né aí ó o cuscuzão é uma palmatória ó ó ó aqui ó o papai vai fazer desse jeito ó ó ó bora de novo tucuzão eu ganhei eu começo é que quiser aí quem tiver dado em casa O que eu tinha dado em casa, se quiser brincar aí, é simplesinho, ó Virou, deu Aqui deu 12 12 com 9 dá quanto? 12 com 9 19, 21 15 Aqui deu 21 Agora eu fiz pisão aí Aí, pô 12 17 17, 19 Não perdeu Cuscuizó de novo Tá forte? Cuscuizó tá zangado Deu 6 8 8, 10 Cuscuizó 10, 10, já da minha vez Esse menino já da minha vez Já da minha vez Vê aí, meu câmera-me Meu 4, 9 9, 10, 11, 12 Perdi Perdeu Não, eu vou dar graça Não, vai, vai, vai Não sai fora, sai fora Não sai fora, é brincadeira, é brincadeira Caralho Não, para de saber É isso aí, galera É isso aí Isso aqui é o desafio dos dados Quem tem dado em casa Não, não, não Não, não Ó, o Cuscuizó cai de novo Então vai, pô Bora, eu não vou sair do graça não Então 6 7 7 8 9 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 10 11 11 11 13 15 Cuscuizó de novo Vai cá Deixa eu ver Tá menos um Não, essa daqui Bora, moça Isso é massa Ah, eu acho que Minha cadeira é brincadeira Traga Tu rumou pro carro Tu rumou pro carro Não foi o carro não Então valeu, galera É isso aí Cuscuizó perdeu dessa vez Até a próxima Valeu